Programa Tudo com Estilo. Oferecimento Blum. Soluções e ferragens para o movimento perfeito. E hoje é dia 2 de setembro. Gente, o ano tá voando. Daqui a três meses já é Natal. E o programa Tudo com Estilo tá pra lá de especial. Hoje a gente vai falar da premiação. O que foi o prêmio Estilo Design? Quem são os premiados? Como é que foi esse evento? Super bacana no Teatro Colinas. E nos preparativos do prêmio, eu passei lá no Beto Lorena. Nesse hairstylist que dessa vez cuidou de um jeito muito especial com a minha make, com a minha maquiagem. Antes da cerimônia, todos foram recebidos com um buffet muito bacana. Isso só pra abrir o apetite da premiação. Depois de vocês verem a premiação, hoje a gente apresenta Mariana Lobo. Não saia daí que o programa tá com muito estilo. Não saia daí que o programa tá com muito estilo. Se inscreva no canal. E aí 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 Todo mundo quer saber quem cuida da minha coloração e da minha make. Pois é, antes da premiação, eu passei no Beto Lorena. Esse cabeleireiro, hairstylist, também é super bom maquiador. Olha como é que ele resolveu o meu rostinho cansado. Hoje é dia de premiação da Carmel Vim, tudo com estilo. Hoje a gente só modelou esse cabelo, que hoje é uma festa glamourosa. Hoje tudo com estilo está fazendo a premiação dos arquitetos da região que participaram do prêmio, né? Tudo com estilo. Estou usando um delineador para levantar o olhar da Carmel, que ela chegou bem cansada, né? Dá aquela expressão cansada. E o delineador é a melhor arma para um olho caído, né? Os cílios, ela gosta de uns cílios bem perua, né? Dá para ver que é bem marcado. Então a gente botou uns cílios bem fortes para marcar bem o olhar, porque é palco e palco precisa de uns cílios marcantes. A luz praticamente tampa tudo. Então nós vamos ter que pôr uns cílios que grite nela. Então vamos levantar ela, que hoje tem festa e ela tem que chegar lá arrasando. Bom, gente, vamos iluminar a região de pele, né? Que é a parte que a gente fala iluminar, embaixo do olho, tá? Porque é a parte que mais fica marcada. E talvez até a Carmel sair do salão e ir para o evento hoje, pode marcar um pouquinho. Então ela mesma, como eu já ensinei para ela, né, dona Carmel? Olha, uns truques, ela mesma vai retocar depois isso aqui, tá? Isso aqui é só para iluminar embaixo do olho, para não deixar que aquele arde cansado, pesado. Então quanto mais tarde ficar essa pele, mais bonita ela vai ficando, ela vai aderindo na pele dela. E a dona Carmel, dá uma olhadinha, que agora ela está gata, bonita, está preparando para ir para lá. Vai sim. A dona Florinda ainda está nela, mas já já ela chega de misa. Vamos soltar esse cabelão agora para a gente ver o resultado que a gente fez da escova modelada, que foi a minha auxiliar, a Nath, né? Nossa negra bonita do salão que fez. E tudo com... Muito estilo! Muito estilo! E todo mundo, quando vê um evento acontecendo, não imagina o trabalho que dá. Hoje a gente mostra um pouquinho do que é o making of. Eu, por exemplo, estou super resfriada, mas estou aqui fazendo a gravação, porque hoje é um dia muito importante. É o dia do Prêmio Estilo Design fazer a cerimônia de premiação. No Teatro Colinas, a gente teve um apoio incrível da equipe do Castelo Produções, onde, com os microfones e o backdrop, ajudaram na montagem. Agradecimento à nossa parceira Valeflex, que este ano está nos apoiando no Prêmio Estilo Design. As cadeiras do palco têm a assinatura dos designers que eu amo, Baldanzi e Novelli. E essa cadeira, que se chama Contessa, que tem design do Giorgetto Giudiaro, que ele já desenhou para Ferrari, Bugatti, entre outras. Já o staff do Teatro Colinas também foi sensacional. Um agradecimento especial ao William. E, realmente, evento é super trabalhoso. No caso desse, da premiação do Estilo Design, a gente também teve como apoio a Devasa, essa que recebeu os convidados, depois os nossos jurados, para um jantar, porque eles vieram de São Paulo. O IEX possui uma Steakhouse de primeira qualidade, ideal para trazer sua família e amigos. Além disso, você se diverte em um dos melhores boliches da América Latina. As crianças também adoram. Tudo isso aqui no Vale Sul. IEX Boliche. Diga IEX para a diversão. E, nesse evento, os escritórios finalistas foram recebidos com um welcome coffee, com comidinhas e recepcionados pelo artesanal buffet. A gente tem uma variedade enorme. Comida japonesa. Então, a gente tem algumas variedades de comida japonesa. Temos, por exemplo, um tabule de cuscuz marroquino. Um ceviche, também, que é puxado para a comida japonesa. Temos um kibe, que puxa mais para uma comida árabe. Então, nós estamos falando de uma viagem ao redor do mundo. Arquiteto e decorador adora viajar, né? E esse serviço, ele tem a mesa de apoio. É, isso. A ideia é a gente montar uma ilha de comida, onde as pessoas ficam mais à vontade para se servir. E o legal é assim, é um tipo de evento que você não adianta trabalhar com muitas coisas quentes. Então, a gente trabalha com canapés, que são canapés frios, que você pode atender e pode ficar agora, por exemplo, aqui paradinho, que a gente não vai perder qualidade de sabor. Isso, na verdade, a ideia é fazer um serviço onde os escritórios de arquitetura sejam recebidos e venham direto do escritório. Já venham para a premiação. Eu falei que é para aguçar o apetite da premiação. E o que você vai servir de bebidas? O que vocês prepararam? Isso, hoje a gente tem uma água aromatizada, né? Para receber eles com hortelã, que dá um sabor maravilhoso. Também a gente vai servir, a gente tem dois tipos de suco, água, refrigerante. Bom, eu queria só entender uma coisa que eu acho que é muito legal. Vocês fazem eventos desse tipo, que aqui a gente está chamando de um welcome coffee, mas também trabalham com muitos outros eventos, não é isso? Isso, a gente trabalha com todos os tipos de evento. Nosso carro-chefe hoje é casamento, 15 anos, fazemos muitos empresariais, corporativos, que cada um tem um jeitinho, um cardápio específico para o evento. Então até eu acho que esse é o menu degustação, porque a gente vai ter oportunidade de saborear vários tipos de salgados, canapés e tudo mais. Isso, isso aqui é o verdadeiro finger food, que na tradução ao pé da letra é comer com a mão. A pessoa vem, ela pega um item, come ali de pé, e a gente vai fazendo só realmente a limpeza, que são várias pecinhas. Deu um trabalho incrível na preparação, a gente viu o empenho, a montagem, a delicadeza. Tem algum desses que você mais gosta? Eu sou fã de comida japonesa, então eu não posso falar, mas a aceitação muito grande do kibe, que é um kibe com um creme azedo, que a gente fala, e uma geleia de damasco, então ele tem um contraste de sabor muito bacana. E aí é até uma aceitação muito grande. Isso é só para deixar todo mundo com vontade de quero mais ou quero experimentar, porque o Artesanal Buffet tem muito estilo. O Artesanal Buffet tem muito tempo, então ele tem muito tempo. E a abertura do evento teve a presença da nossa banca de jurados, onde, através de um talk, um bate-papo, fizeram reflexões sobre o mercado, o segmento, e tudo isso que está acontecendo com o Momento Arquitetura e Decoração em nível nacional. Boa noite a todos. Estamos abrindo oficialmente a quarta edição do Prêmio Estilo Design. Bom, eu vou pegar aqui a My Chair, vou colocar uma laranjinha aqui no meio, até para a gente poder fazer um bate-papo, porque eu acho que a curiosidade é grande. Tem que começar. Passa a palavra para quem? A Sandra. A Maestra Tagarela. Eu venho do mundo totalmente analógico, fui de jornal, revista, aí surgiram outras ações como eventos, enfim. O veículo, qualquer que seja, seja digital, seja uma vitrine que você passa para uma loja, seja um evento ou um prêmio, eu sempre aconselho, não só a parte acadêmica, intelectual, a pesquisa, mas a busca da divulgação do trabalho, em qualquer plataforma que seja, pode ser fundamental para que você consiga ter uma saúde no seu escritório. e eu acho que muitas oportunidades aparecem e poucas pessoas, às vezes, se atentam. Um prêmio como esse é uma grande oportunidade. Todos os aspectos que ela falou é exatamente isso. Quem não é visto não é lembrado, então participem em tudo conforme ela falou que é o ideal para vocês se promoverem. O que ela está falando para vocês é o que o lojista também está refletindo. Qual que é o caminho? Qual que é o melhor caminho? O que eu faço? O que eu não faço? Hoje, todo mundo passou, de certa forma, a produtor de conteúdo. Quando você faz uma postagem no Instagram do seu projeto, de alguma coisa que você está finalizando, você está produzindo um conteúdo que não é menos válido do que o conteúdo que nós produzimos numa redação. Só é um conteúdo que vai ser veiculado numa plataforma diferente, num veículo diferente, que é o Instagram, ou o Facebook, ou o Twitter, a forma como você resolver divulgar isso. Hoje, o pessoal está usando muito isso aqui para fazer, tudo bem, dá para fazer, mas a angulação, às vezes, não está certa, está contra a luz, estoura a luz. Contrate um bom profissional, hoje não é uma coisa. Então, cara, e uma boa foto, uma casa pode render muito material para todos nós, e vocês mesmos, seus sites e materiais de divulgação. A gente tem aqui 50 finalistas, e desses, eles ainda filtraram, e vocês vão ter muito boas surpresas. A gente, do lado de cá, tem que gostar de tudo. Não é o meu estilo, não é o, isso eu não teria, eu contrataria o fulano, isso tem maior importância. Acho que para, isso é para o cliente final. A gente tem que ser isento, tem que ter uma posição profissional de entender que, mesmo não sendo o seu estilo próprio, tem que ser reconhecido a qualidade daquele trabalho. E tem trabalhos muito legais. Não saia daí que a gente volta com a quarta edição do Prêmio Estilo Design. De que adianta a melhor infraestrutura? Aparelhos com tecnologia de ponta? De que adianta ter todas as modalidades? Ficar aberta 363 dias por ano? De que adianta uma equipe especializada, sem o mais importante, você? Companhia Atlética 30 anos. Gente cuidando de gente. Esse ano, com 126 projetos inscritos, com 50 finalistas, celebramos a entrega da premiação no Teatro Colinas. Preparem-se que a gente vai ter muito boas surpresas. Chegou o momento tão esperado e a gente vai ter agora revelado os talentosos destaques desse ano da quarta edição do Prêmio Estilo Design. A gente vai abrir com novos talentos o tema Aristerna e Paisagismo. Débora, você foi a única destaque da Novos Talentos. Então, quero agradecer, estou muito feliz. Agora, seja a única escrita, né? A única destaque. Destaque. Muito obrigada, Cair. No quesito, o tema banheiros. Daniela Lima, Novos Talentos Banheiros. Estou muito feliz. A gente, como arquiteto, nós somos realizadores de sonhos, né? Isso já é fantástico, assim, você poder realizar o sonho de um cliente. E ganhar um prêmio, ser reconhecido por isso, não vai ser incrível. Estou muito feliz. Área Gourmet, Sandra Leis. Novos Talentos, Cozinhas Áreas Gourmet, Mariana Loura. Bom, estou muito feliz. Gosto muito de participar. Estou ansiosa, esperando. E muito obrigada. Novos Talentos, com o tema comercial. Novos Talentos comercial. Cauê Arquitetura e Juliana Fazolo. Empate Técnico, parabéns. Prazer estar aqui mais uma vez. Estou muito feliz. Carmen, segundo ano participando. E é isso. Qual que é a emoção? Ah, o coração está batendo forte aqui. É de alegria e realização, né? Gostaria de agradecer a todos vocês pelo prêmio. A gente fica muito feliz. Queria agradecer ao meu sócio, que não pôde estar aqui hoje. Mas, enfim, ele é parte fundamental disso daqui. E, enfim, estou muito feliz. Muito obrigado. O tema é escritório corporativo. E a vencedora é Tatiana Frigge. E é a primeira vez que estou participando do programa, né? Do prêmio. E estou muito feliz. Agradeço pela oportunidade. Área externa e paisagismo. E agora, quem que vai levar? É um cara que acho que aparece comigo, o Ricardo Rossi. É muito bacana, né? O reconhecimento do trabalho. E a gente agradece. Esse prêmio cada dia tem crescido mais. Muito bacana. Então, muito legal. E um abraço a todos. Novos talentos. O tema dormitórios. Novos talentos do dormitório. Mariana Lobo. Fico feliz por esse prêmio. Até porque é o quarto do meu filho. E obrigado de novo. Gente, está vendo que gostoso? É isso que é legal, né? O diferencial. Que é melhor do que ter como cliente o filho, que é o Joaquim. Arrasou! Não saia daí que a gente volta com mais premiação do prêmio Estilo Design. Música 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 Novos talentos Vêm com menos de 6 anos De participação no mercado Os sêniores Acima disso Vamos conhecer os premiados Na categoria Sênior No tema banheiros Fernando Fepa e Estúdio Arquitetura Estúdio Arquitetura Sobe aqui Empate técnico Os dois estão lindos Bom, cara, pra mim é uma delícia Participar do Prêmio A oportunidade que você nos dá Nós tivemos uma aula hoje Dessas quatro pessoas Que deram pra gente aí Um depoimento muito bacana Que mesmo como sendo Sênior, né? A gente vai sempre aprendendo Você é uma pessoa que sempre valorizou A nossa profissão Sempre apoiou Não vai chorar Sempre apoiou bastante Todos os profissionais E sempre colocou o nosso nome No mercado Então a gente só tem a agradecer a você E aproveitar que a gente está muito contente De estar colhendo todos esses frutos Que a gente vem colhendo nos últimos anos Depois de tanto tempo já de trabalho 15 anos no mercado Então a gente agradece bastante o reconhecimento Outra área super difícil Cozinha e área gourmet E o prêmio vai pro Alfredo Cobas Muito feliz Contente Depois de tantos comentários bacanas aí De todos, né? Só agradecer a você Dar os parabéns Agradecer a equipe que trabalha com a gente Que se dedica bastante Tema Living, né? Sênior Tema Living Sala de estar Também houve um empate Deixa a Marquinha Andréa Mural E Opa Bernas Nossa, primeira vez participando, né? Tantas vezes a gente quis E acabou por demanda de trabalho Não conseguindo entrar E a gente gosta muito do que a gente faz E esse projeto demandou muita energia nossa E a gente evoluiu com ele E muito bacana ter esse reconhecimento Outra categoria difícil também O tema dormitório Não abre ainda Ai, meu Deus Um vencedor do Sênior Dormitórios É Alfredo Cobas Alfredo, volta pra cá Tô falando, gente O ano passado ele veio Não levou Esse ano ele escreveu um monte É muito boa, né? A realização A gente vive Vive Arquitetura Vive pensando nisso O dia inteiro E realmente é muito gostoso Acho que é uma emoção grande A gente pode já ser a quarta vez Mas sempre fica atento, né? Com esse resultado É muito legal Penúltimo prêmio dessa noite Na categoria Sênior Comercial Sobe pro palco Viviane Fox Tô muito feliz de estar aqui Agradeço a você E toda a equipe de jurados Que é um prazer Estar com o projeto Estar com o projeto aqui Selecionado por pessoas Tão queridas e profissionais Último O tema é escritório corporativo Corporativo Sênior Fiquei muito feliz Obrigada E por que escrever Você que já circula nacionalmente Por que escrever no prêmio estilo design? Que eu fiquei super lisonjeada Eu achei super interessante Porque todo mundo tem coisinhas e coisonas Então eu achei que foi uma coisa muito interessante É uma iniciativa muito legal Achei 100 mil por cento Achei 100 mil por cento Achei 100 mil por cento E hoje eu tenho a honra de apresentar A arquiteta premiada na categoria Novos talentos Mariana Lobo Com o tema Cozinhas e áreas gourmet E eu tive o prazer de fazer esse material com você E eu achei essa cozinha realmente espetacular Conta um pouco pra gente, Mari Então o desafio desse projeto Foi que o apartamento era bem antigo Então a gente teve que usar a criatividade Pela economia que eu tive que fazer dos materiais E fazer um projeto diferente Que foi o que foi pedido pra mim Algo pra chamar a atenção É quase um retrofit É um processo de restauro E o que você mexeu ali? Então, pra economizar Usando essa criatividade O piso, que era uma cerâmica antiga Foi colocado um outro piso por cima Vinílico, né E eu acho que você brincou também Porque ela é bem compacta, né Quantos metros quadrados ela tem? A cozinha tem uma metragem de oito metros quadrados Então esse também foi um desafio Colocar todas as funções dentro do espaço Eu já ouvi dizer Que fazer quanto menor Mais difícil é projetar É isso mesmo? É O desafio ali foi grande De colocar todas as funções Deixar o espaço bem funcional Então com isso eu abri o espaço pra sala Pra usar aquela abertura da sala Como uma bancada, né De apoio pra um lanche rápido, assim E eu tenho toda a visão da sala também Então posso fazer uma refeição Assistindo televisão E integrado com o pessoal que tá do outro lado E o espaço, assim Quem vê por ser um espaço integrado As cores, tudo Ficou assim bem alegre Só que com uma harmonia que não cansa Fica bem despojado e divertido E nos revestimentos da parede A gente colocou gesso E colocou um papel de parede Que é a estampa Bem estampada Que é o alto Eu acho que foi impactante A coisa da cor Mas falando desse ponto alto Que foi esse papel de parede Que eu acho que Chamou muito a atenção da banca Porque foi comentário geral Você vê Um detalhe que fez a diferença Qual é o critério de escolha? Então, eu gostei bastante, assim De ter tido a ideia De usar o papel de parede Porque se passa alguns anos Eu consigo mudar a estampa Mudar a cara da cozinha Caso eu enjoe do espaço Ai, boa ideia Essa estampa do papel É muito... Assim, eu tinha um gosto Tem um gosto especial Pela design Que é a Orla Kiel Que tem essas folhinhas Eu acho assim que Ao mesmo tempo que é uma estampa É uma geometria Junto Então, fica bem interessante Assim, a montagem E essa palheta de cores? Porque é bem colorido, né? Sim Na verdade, primeiro eu escolhi O papel de parede Que tinha essas cores O turquesa e tal E depois eu escolhi o mobiliário Que daí foi uma laca brilhante Que tem uma cor turquesa Bem bonita, assim E tudo com muito estilo Parabéns! De que adianta A melhor infraestrutura? Aparelhos com tecnologia de ponta? De que adianta Ter todas as modalidades? Ficar aberta 363 dias por ano? De que adianta Uma equipe especializada Sem o mais importante Você! Companhia Atlética 30 anos Gente cuidando de gente Se você perdeu o programa Assista TudoComEstilo.com.br Eu espero você Sábado que vem Às 11 da manhã Aqui na Band Beijo grande! Música Música Programa Tudo com Estilo Oferecimento Bloom Soluções e ferragens para o movimento perfeito